Como funciona a engrenagem das notícias falsas no Brasil? Por Fábio Vitor Resumo. Reportagem mostra como funciona a fábrica de títulos sensacionalistas e inverdades que se disseminam nas redes sociais. Sites faturam de acordo com audiência que conteúdos apelativos impulsionam. Pesquisas mostram que a maioria dos leitores tem dificuldade em distinguir boatos de informações confiáveis. Ouça também o texto de Nelson de Sá sobre como grandes corporações de mídia e redes sociais estão lidando com a questão e o de Oswaldo de Acoia Júnior, em que o autor analisa o atual fenômeno de relativização da verdade à luz de conceitos como o perspectivismo nitiano. Letícia Provedel já tinha Beto Silva entre seus contatos telefônicos e recebia dele correntes e outras bobagens que costumam circular num aplicativo de celular. Especialista em propriedade intelectual e advogada de Gilberto Gil, ela conversara com Beto por telefone duas vezes, em 2015 e em 2016, para avisá-lo de que seria processado, caso não retirasse do ar, em verdade, sobre o cantor publicadas no site Pensa Brasil. Beto, dono do site, pagou para ver. Às vésperas do Natal passado, o Pensa Brasil publicou uma notícia com o título Lula lutou muito pelo Brasil, não merecia esse juizinho fajuto, diz Gilberto Gil, ilustrada com uma foto do artista. O juizinho fajuto, dizia o texto, era Sérgio Moro. Como jamais afirmara aquilo sobre o magistrado da Lava Jato, Gil entrou na justiça contra o Pensa Brasil e o Facebook. Pedia a retirada imediata de todos os links e compartilhamentos da notícia falsa. Citando decisão do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a internet é o espaço por excelência da liberdade, o que não significa dizer que seja um universo sem lei e infenso a responsabilidade pelos abusos que lá venham a ocorrer, o juiz Carlos Saraiva, do Rio de Janeiro, deferiu o pedido de Gil. A liminar saiu numa sexta, 23 de dezembro de 2016. No dia seguinte, o conteúdo foi removido. Gil decidiu manter uma ação de indenização por dano moral. Essa e outras notícias falsas sobre críticas do cantor a Sérgio Moro haviam chegado ao conhecimento do juiz da Lava Jato. Quem se encarregou de desfazer a mentira foi o jornalista Jorge Bastos Moreno, amigo de Gil, ao final de um evento público com o juiz. Admirador da obra do cantor baiano, Moro gostou de saber. Ao receber a decisão da Justiça do Rio, Beto alegou que apenas reproduzira o conteúdo de um site parceiro. Em entrevista à Folha, o dono do Pensa Brasil deu outra versão. Disse que três fontes, todas representantes de movimentos pró-impeachment de Dilma Rousseff, PT, haviam visto um show de Gil em que ele dissera a tal frase contra Moro. Buscamos de todas as formas, mas não conseguimos um vídeo desse show. Teia. Alberto Júnior da Silva, 37 anos, vive em Poços de Caldas, sul de Minas, onde é conhecido como Beto Silva ou Beto Louco. O apelido, ele diz, foi dado pela coragem de denunciar problemas da cidade. Beto é hoje o integrante mais ativo e barulhento de um trio que se formou em Poços e logo alçou a nível nacional o negócio do grotesco nos meios digitais. Seus sites integram uma teia de páginas que disseminam pela internet informações falsas e ou de teor sensacionalista, uma pandemia conhecida no mundo todo sob o rótulo de fake news, notícias falsas, e que passou a chamar a atenção devido a sua influência em votações no Reino Unido e nos Estados Unidos no ano passado. Luciano Vieira e Luciano Moura são os outros integrantes do trio, que se uniu no início desta década em torno da marca Pensa Poços. Criada para tratar temas da cidade, já batizou um jornalzinho, uma web rádio e uma página no Facebook, que hoje Beto toca sozinho após o grupo ter rachado. Pensa Brasil, Brasil Verde Amarelo, Diário do Brasil, Folha Digital, Juntos pelo Brasil, Jornal do País, Saúde, Vida e Família, Você Precisa Saber, Em Nome do Brasil, Folha de Minas, The News Brasil e Na Mira da Notícia são sites que estão ou estiveram recentemente no ar com características semelhantes. Foram criados por membros do trio ou por alguém próximo a ele. Em alguns casos, um deles registrou o domínio e cedeu para parceiros desenvolverem os sites. Se há problemas com uma página, ela é fechada e logo reaparece sob um novo endereço. É preciso talento até para criar um domínio, comenta Vieira, que tocava o Brasil Verde Amarelo até janeiro, quando, segundo conta, o Google lhe informou que ele perdera sua conta por violar políticas de conteúdo da empresa. Ele atribui o revés ao espalhafato do ex-parceiro Beto, a quem dirige termos pouco amistosos. Vieira, que hoje vive em Lavras, Minas Gerais, mantém uma página do Brasil Verde Amarelo no Facebook e está associado ao site Jornal do País. Disse que o domínio é dele, mas que amigos cuidam da página, na qual há várias postagens em seu nome, e Juntos pelo Brasil. Afirmou que não é dele, mas aparece no expediente como diretor e atende o celular registrado na página. A reportagem não conseguiu contato com Luciano Moura. Na eleição presidencial de 2014, ele teve seus 15 minutos de fama quando a campanha de Aécio Neves, candidato pelo PSDB, acionou o Ministério Público para investigar o site Poços 10, que atacava o Tucano e a família dele. Moura era um dos autores do site, que não existe mais, e fazia a página de um vereador petista da cidade. As ações de Beto Silva e da Rede de Poços de Caldas, contudo, não seguiam exclusivamente por motivos político-ideológicos. Na cidade, o Pensa Poços já atacou e defendeu políticos de todos os matizes. A teia abriga páginas explicitamente de direita, como era o Brasil Verde Amarelo, outras pró-Lula e pró-PT, caso do Em Nome do Brasil, e ainda outras que atiram para todos os lados. O Pensa Brasil, maior site de Beto, está nesse último segmento. Costuma ser rotulado como de direita e prosperou com o debacle petista, mas volta em meia ataca Aécio e o governo Temer, PMDB. O que une esses sites é a busca por cliques. No mundo digital, clique é dinheiro. E quanto a isso, o Pensa Brasil de Beto Silva não vai nada mal. Anúncios. Sites lucram com a venda de anúncios. Quanto maior a audiência da página, mais ela ganhará com publicidade. Segundo a empresa Comscore, que mede audiência digital, o Pensa Brasil teve em dezembro passado 701 mil visitantes únicos, com média de três páginas vistas por visita, ou seja, 2,1 milhões de páginas vistas mês. Jornal mineiro mais acessado na web, o Estado de Minas teve no mesmo mês 2 milhões de visitantes únicos e 16 milhões de páginas vistas. A Comscore registra que em março de 2016, mês da maior manifestação pró-impeachment e da condução coercitiva do ex-presidente Lula, o Pensa Brasil alcançou 3,2 milhões de visitantes únicos e 10,7 milhões de páginas vistas. A turbulência política de 2016, aliás, foi uma era de ouro da audiência digital, da qual os sites de notícias falsas se beneficiaram à larga. Beto Silva não quis dizer quanto ganha com o Pensa Brasil. Profissionais do mercado publicitário consultados pela reportagem estimaram que os anúncios do site rendam de R$ 100 mil a R$ 150 mil por mês, dos quais até 50% ficariam com o intermediário e o restante com o dono do site. A venda da publicidade costuma ser feita por agências especializadas ou via ferramentas como o Google AdSense, que seguem a lógica de um leilão. O site diz o preço mínimo que pretende receber por anúncio e qual modalidade prefere, sendo as mais comuns CPM, custo por mil impressões, que consideram o número de visualizações, e CPC, custo por clique, em que o pagamento é calculado em cima de quantas vezes o anúncio foi clicado. Os anunciantes definem o perfil de público que querem atingir, mas não controlam em que site a propaganda será veiculada. A audiência é o principal requisito para quem anuncia. No caso de sites de notícias, não costuma haver verificação sobre a credibilidade do veículo ou a qualidade da reportagem. Em geral, sob títulos berrantes, com notícias que embaralham verdade e mentira, o Pensa Brasil e seus similares se retroalimentam, com a ajuda de páginas e perfis criados por seus donos no Facebook. Em 6 de fevereiro, por exemplo, três dias depois da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, o Pensa Brasil publicou uma notícia com o título Marisa fotografada na Itália. Morte da mulher de Lula é mentira, entenda. O texto dizia, sem barreiras na internet e redes sociais, tanto notícias verdadeiras como falsas podem se espalhar rapidamente. Após a morte da esposa de Lula, Marisa Letícia, espalhou-se uma notícia de que a mesma não estaria morta, boato. Isto está, sic, correndo boatos de que Marisa esteja viva e foi flagrada recentemente na Itália. Em seguida, apresentavam-se detalhes da mentira, publicada dois dias antes pelo site Saúde, Vida e Família, sob o título Marisa é fotografada na Itália e médicos contestam farsa de morte com o caixão lacrado. Este texto trazia o crédito via a agência de notícias. No mesmo dia 6, logo após o Pensa Brasil publicá-la, a notícia falsa foi compartilhada no Facebook por várias das páginas ligadas a Beto Silva, por ele próprio e por perfis com indícios de serem falsos, como o de uma certa Débora Tavares Freira, que só compartilha páginas do Pensa Brasil e é identificada como funcionária da Folha de Minas, que não existe, mas cujo domínio era de Beto Silva, e também por leitores reais. Outros títulos publicados nas últimas semanas pelo Pensa Brasil Donald Trump manda recado Brasileiros, a Europa não precisa de visto, vão para lá 3 de fevereiro DEA USA e Interpol estariam investigando Aécio Neves por tráfico internacional de drogas 8 de janeiro Advogado que desacatou Sérgio Moro pode ir preso ainda hoje junto com Lula 13 de dezembro Nenhuma delas apresentava elementos factuais que comprovassem a manchete Nova York, Poços A maioria dos sites sensacionalistas é registrada fora do país, não identifica os autores dos textos e não publica expediente, endereço ou telefone para contato O Pensa Brasil segue a cartilha quase à risca Na sessão Quem Somos? Diz estar registrado no Arizona, Estados Unidos Avisa que qualquer pessoa que se sinta ofendida deve entrar em contato por e-mail E reproduz trechos da Constituição sobre acesso à informação, resguardo do sigilo da fonte e liberdade de expressão Numa exceção ao jogo de sombras, há num canto da página, sob a mensagem Envie sua notícia por WhatsApp, um celular de Poços de Caldas Quem atende é Beto Silva Na primeira ligação, logo no começo de uma conversa que se estenderia por 1 hora e 40 minutos Beto afirmou que estava em Nova York e que só voltaria ao Brasil dali a 15 dias Seis dias depois, sem aviso, viajei a Poços de Caldas No térreo de um edifício de escritórios no centro da cidade Está a sala que serve de base ao Pensa Brasil e ao Pensa Poços Beto Silva estava sentado numa mesa diante de dois grandes monitores conectados à internet Deu-se o seguinte diálogo Oi Alberto, bom dia Sou Fábio, da Folha de São Paulo, tudo bem? Opa, tudo bem Então, você já voltou de Nova York? Voltou antes Voltei, voltei Que dia é hoje mesmo? Hoje é terça Terça, eu voltei no domingo Tinha muita coisa para resolver aqui Conversamos por mais uma hora e meia Beto Silva é magro e baixinho Tem cerca de 1,60m Seu rosto às vezes lembra o do cantor Chico Sainz, 1966-1997 Noutras o do ex-jogador Ronaldo Fenômeno Estava, como sempre, aparece em vídeos e fotos De boné, corrente no pescoço e relogião dourado Quando era mais jovem, relata Foi vocalista da banda de pagode nascente do samba No YouTube é possível vê-lo cantando e chacoalhando um afoxé Diz ter brevê de piloto privado de monomotores Gesticula muito quando fala Volta e meia cruza os braços Ou os põe para trás Segurando a cabeça com as mãos E tem expressões faciais intensas Nas duas entrevistas, por telefone e ao vivo Expôs suas ideias sobre comunicação E defendeu seu método de trabalho A questão é atrair É o sensacionalismo A mídia dos Estados Unidos e da Europa É muito sensacionalista O problema é que no Brasil Os pequenos sites se aventuraram a navegar Pelo marketing digital para ganhar uma grana E começaram a sobressair em relação às grandes mídias Simplesmente por copiar o modelo de fazer notícia de uma forma sensacionalista Afirma O que fazemos são modificações sobre o noticiário Para tornar a notícia mais fácil e interessante Diz Beto Quem tem de saber o que é verdade ou mentira é quem lê a matéria Acredito que a verdade não existe Isso é o meu ponto de vista Existe o ponto de vista da folha Cada um tem o seu Quantas vezes os veículos de comunicação no Brasil tiveram que se retratar Porque não existe uma verdade absoluta A não ser que vire uma ditadura Em que a grande imprensa diga o que pode ou não E assegura Todas as pessoas que procuraram o Pensa Brasil Quando a matéria não era verdadeira Nós retiramos ou nos retratamos Aí você vai falar Ah, mas depois que se publica já há um grande dano É, a gente corre esse risco Todo mundo corre Somos passíveis de erros O problema vai ser de quem está me taxando de fake news Minha preocupação é com meus milhares de leitores Eles é que me dão o feedback correto Tudo é business, tudo é dinheiro Ninguém faz isso para contar historinha Folha de São Paulo, Veja, Globo Ninguém faz matéria porque gosta É atrás do dinheiro que todo mundo está correndo Durante as entrevistas, Beto também relativizou a verdade Disse que é formado em comunicação social, publicidade Pela faculdade Anhanguera de Campinas E que tem pós-graduação em marketing digital pela mesma escola Procurada, a faculdade respondeu Não podemos confirmar que ele tenha sido aluno da instituição Pois não encontramos o seu nome no sistema da Anhanguera Afirmou que o Pensa Brasil assina agências de notícias Entre as quais a Reuters e a Folha Press do grupo Folha que edita a Folha Consultada, a Reuters informou que não há entre seus assinantes ninguém com o nome dele Tampouco seu maior site ou a Arte Pública Comunicação Empresa registrada em nome da mulher dele A Folha Press afirmou que Alberto Silva chegou a assinar a agência Mas nunca pagou mensalidades e por isso o serviço foi bloqueado Beto disse também que o Facebook não responde nem por 20% da audiência do Pensa Brasil Já a empresa de medição de audiência SimilarWeb registra um peso enorme desta rede 60% da audiência do site vem de redes sociais e neste universo 97% vem do Facebook Receita do bolo Não chega a ter 10 metros quadrados a sala onde fica o QG do Pensa Brasil em Poços de Caldas Além da mesa de Beto com os monitores, a outra com três laptops Durante a entrevista, duas jovens que trabalham com ele, ambas na faixa dos 20 anos, voltaram do almoço Pedi para entrevistá-las, mas Beto não permitiu Argumentou que as moças, assim como outras duas com quem se revezam São prestadoras de serviço e que, ademais, não poderia dar a receita do bolo Beto, que ressalta não ser produtor de conteúdo, mas propagador Diz contar com uma rede de colaboradores por todo o país Em sua própria cidade, Beto é capaz de enxergar a verdade absoluta Na página do Pensa Poços, que define como um trabalho 100% de cidadania Posta vídeos com cobranças e denúncias inflamadas sobre problemas municipais Num deles afirmava ser mentira deslavada a manchete de um jornal local E acusava um vereador de esconder a verdade do povo Era 1º de fevereiro último, mesmo dia em que Beto me disse que estava em Nova York Sendo que no vídeo ele brandia um exemplar do diário Poços Caldense O tom estridente trouxe complicações na justiça Além da ação envolvendo Gilberto Gil Pelo menos outros três processos de indenização por dano moral Foram abertos contra Beto Silva e parceiros Em dois deles, ele já foi condenado A linha de conduta dele, Beto, é complicada Ele trabalha com o propósito de denegrir alguém para depois chantagear Quis fazer isso comigo, tentou me extorquir Saí fora, não tenho mais relação Disse Paulinho Corominas, ex-prefeito de Poços Pelo PPS, hoje no PSB Beto nega a extorsão Conta que a convite de Paulinho Trabalhou na campanha estadual de Pimenta da Veiga ao governo de Minas em 2014 E que por não ter sido remunerado pelo serviço Entrou com uma ação trabalhista contra o político local, mas perdeu O ex-prefeito diz que Beto foi voluntário Na cidade, Paulinho é apontado como um entre vários políticos A quem o grupo do Pensa Poços já foi fiel e com quem depois rompeu Macedônia De uma perspectiva global e com alguma licença poética Poderia-se dizer que Beto Silva habita uma espécie de Macedônia tropical Vélez, uma cidade de 43 mil habitantes Poços tem 165 mil No pequeno país dos Balcãs Ganhou fama no ano passado com a revelação de que se tornaram um bunker de sites de notícias falsas Sobre as eleições dos Estados Unidos Tocados por adolescentes em busca do dinheiro de anúncios Os sites inventaram notícias sensacionalistas Em geral, pró-Donald Trump E geraram milhões de engajamentos Soma de curtidas, compartilhamentos e comentários no Facebook Integrando um movimento que, para muitos Teve peso relevante na vitória do republicano Segundo um estudo do site BuzzFeed As 20 notícias falsas sobre a eleição americana Com maior engajamento no Facebook Nos três meses que antecederam a votação Geraram mais engajamentos 8,7 milhões Que as 20 notícias reais com mais reações publicadas por grandes veículos 7,3 milhões O BuzzFeed brasileiro chegou a resultado semelhante Em relação à notícias sobre a Lava Jato Publicadas em 2016 As 10 falsas com mais engajamento no Facebook 3,9 milhões Superaram as 10 verdadeiras 2,7 milhões No top 10 das notícias falsas Há quatro da Turma de Poços Três das quais do finado Brasil Verde Amarelo E uma da extinta Folha Digital A pedido da Folha O monitor do debate político no meio digital da USP Universidade de São Paulo Mediu o engajamento de notícias do Facebook Durante três momentos de 2016 A aprovação do impeachment de Dilma no Senado A prisão do ex-deputado Eduardo Cunha PMDB-RJ E aprovação em primeiro turno da PEC 241 Que fixou um teto para o crescimento dos gastos públicos federais Os sites de notícias falsas são minoritários no ranking das com maior engajamento Nas páginas da teia de Poços Só o Diário do Brasil aparece Pesquisa do Instituto Reuters para o estudo do jornalismo Mostra que cada vez mais brasileiros de grandes centros urbanos usam redes sociais como fonte de notícias Eram 47% em 2013 Índice que saltou para 72% em 2016 Nos Estados Unidos Estudos recentes relativizam a influência das fake news na eleição de Trump Um deles, do Centro de Pesquisa NBER, Biro Nacional de Pesquisa Econômica Concluiu que as mídias sociais tiveram um papel importante, mas não determinante Foram apontadas como fonte de informação mais importante por somente 14% dos americanos Contra 57% da TV, por exemplo Ainda assim, o fenômeno preocupa É fato que essas notícias falsas geram bastante engajamento no Facebook E que, segundo pesquisas, as pessoas estão propensas a acreditar nelas Isso é surpreendente e constrangedor E por isso espera-se que algo seja feito Disse a Folha Craig Silverman, editor de mídia do BuzzFeed norte-americano Estudioso do tema e autor de uma das principais reportagens sobre os garotos da Macedônia Para ele, qualquer atitude só será eficiente se atacar as vantagens financeiras de criar notícias falsas E deve incluir as empresas que fornecem as plataformas que estão sendo usadas para criá-las e espalhá-las De fato, corporações digitais e empresas de mídia em todo o mundo começaram a se mexer Um dos maiores desafios do percurso, observa Silverman É assegurar que qualquer medida tomada para coibir notícias falsas não afete a liberdade de expressão É uma preocupação semelhante à de Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta Organização dedicada à promoção da liberdade de expressão Como garantir uma web livre e evitar que ela seja usada de forma criminosa é algo que temos de resolver Mas não podemos deixar que o legislador, para proteger cidadãos, crie limites à liberdade de expressão Sancionado em 2014, o marco civil da internet isenta de responsabilidade a empresa que abriga o conteúdo Mas segundo Letícia Provedel, advogada de Gilberto Gil, redes como o Facebook têm obrigação de retirar do ar-se notificadas A calúnia, a injúria ou a difamação sob pena de conivência Vítima de notícias falsas, o jornalista e ativista Leonardo Sakamoto, da ONG Repórter Brasil e blogueiro do UOL Considera que, dada a extensão do problema, é necessária uma convenção global para regular a circulação de notícias na internet E a eventual responsabilização por excessos No ano passado, Sakamoto foi alvo de um texto difamatório, abrigado no site de notícias falsas Folha Política, sem relação com a Folha Segundo sugeriram documentos produzidos por ordem judicial, as empresas JBS e 4Buzz promoveram a exposição do texto por meio de anúncio pago no Google Elas negam Autor do livro O que aprendi sendo xingado na internet, leia O blogueiro defende também, como solução a médio prazo, uma alfabetização midiática A introdução nos ensinos fundamental e médio de noções sobre como detectar argumentos fraudulentos Soa bem atual Um estudo do Instituto Paulo Montenegro e da ONG Ação Educativa Mostrou que apenas 8% dos brasileiros em idade de trabalhar, entre 15 e 64 anos de idade São capazes de se expressar por textos, de opinar sobre argumentos e interpretar tabelas e gráficos Nos Estados Unidos, pesquisa da Universidade Stanford com alunos de ensinos fundamental e médio e de faculdades Revelou que a maioria é incapaz de diferenciar notícias produzidas por fontes confiáveis de anúncios e informações falsas O historiador norte-americano Robert Darnton, professor emérito da Universidade Harvard De se opor a qualquer medida que envolva censura e sugere que, a médio ou longo prazo Isso, o consumo indiscriminado de mentiras, acaba, se autocorrige Se melhorar a política, isso melhora também Darnton lembra que a disseminação de notícias falsas não é novidade Já no século VI, conta, o historiador Procópio escreveu um texto secreto chamado Anecdota Ali, ele espalhou fake news, arruinando a reputação do imperador Justiniano e de outros Era bem similar ao que aconteceu na campanha eleitoral americana Fidelidade ao grupo Em artigo recente, a pesquisadora americana Judith Donath, do Centro Berkman Klein para a Internet e Sociedade da Universidade Harvard Escreveu que, na era das redes sociais, não se compartilha e curte notícias apenas para informar ou persuadir Mas como um marcador de identidade, uma forma de proclamar sua afinidade com uma comunidade particular Interagir com uma notícia falsa, argumenta, pode enfurecer os de fora dessa comunidade Mas é um sinal convincente de fidelidade ao seu grupo A psicanalista e jornalista Maria Rita Kell lê de outro modo Como não sabemos o que fazer com algumas notícias que nos chocam, ética ou moralmente Passamos adiante com a sensação de estar participando, de alguma forma, da esfera pública No fundo, não é muito diferente da dona de casa que ouve uma fofoca e corre para o muro a contar para a vizinha Afirma A diferença, acrescenta, é que o muro hoje é a internet E a fofoca que a vizinha quer passar adiante chega a milhares de pessoas O que torna o problema mais complexo é que o mesmo dispositivo que serve para espalhar notícias falsas E arruinar a imagem de pessoas públicas Também serve para mobilizar campanhas de solidariedade, por exemplo Fábio Victor, 44, é repórter especial da Folha